que nos dá a honra de sua presença aqui no plenário da Casa. Seja bem-vindo, governador Tasso Germo. Eu me perdi aqui. E sei que, fazendo o registro da presença de V. Exª, um colega que nos orgulha no Partido dos Trabalhadores, faço chegar os cumprimentos a todo o povo gaúcho. E sei que essa causa que V. Exª defende une os três senadores, senador Pedro Simons, senador Ana Mélia, senador Paulo Paim. E também nos faz fazer um debate com o nível em que estamos fazendo sobre a agenda, a importância de votarmos, de discutirmos, de debatermos, encontrarmos uma solução para o problema da dívida dos Estados. Mas queria, então, Sr. Presidente, cumprimentando a todos que me acompanham pela rádio, TV, Senado, já que, passando da hora da ordem do dia, dizer que o que me traz a tribuna do Senado Federal, como estamos ajustando a nossa pauta, a nossa agenda de trabalho, outras instituições que compõem o Estado brasileiro também o fazem, o Executivo e o Judiciário. O Judiciário, o Poder Judiciário, apresentou sua pauta de julgamentos e está previsto como um dos primeiros itens a serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, um item que tem deixado preocupado todos nós, acrianos. O Supremo vai dar sequência ao julgamento de um processo que é uma ação que julga a constitucionalidade de uma emenda à Constituição acriana que foi votada na Assembleia no tempo que eu era governador. Na época, lembro bem, fiz ponderações, fiz observações e assumi publicamente a preocupação com os funcionários públicos, objetos dessa ação. Me refiro ao que se chama da ação dos 11 mil servidores do Acre. No fundo, são 11 mil 540 servidores contratados no final dos anos 80 e início dos anos 90 sem a cobertura constitucional. Naquela época, o Estado do Acre vivia uma situação de profunda dificuldade. Logo após esse período, eu assumi o governo e fui zeloso no sentido de não permitir que houvesse demissão usando como justificativa a mudança de governo. E fui um defensor da permanência dos servidores no quadro do Estado. Cheguei, inclusive, a sofrer ameaças do ponto de vista da ação, da atitude de representantes de outros poderes. alegando que eu não estaria fazendo cumprir a Constituição, o que não era verdade. Sempre fui, como gestor público, um cumpridor da Constituição. O que eu não poderia admitir, e sigo pensando da mesma maneira, é, usando, de interpretação das leis, prejudicar milhares de pessoas. E assim, lutei, trabalhei para que mesmo aqueles que, contratados por outros governos, pudessem seguir trabalhando, a única cobrança que fiz foi o trabalho. E, ao contrário de demitir, valorizei os servidores com plano de cargos e salários, com pagamento em dia, virando uma página de sofrimento na vida dos servidores acrianos. Mas, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, e veículos de imprensa do Acre já estão veiculando essa informação, de que está entre suas prioridades, na pauta de julgamento, a apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, a DI 3609, que tem como relator o ministro Toffoli. E essa ação direta de inconstitucionalidade deixa apreensivo mais de 10 mil famílias do Acre, que tudo o que querem é encontrar uma maneira de se reencontrarem com a paz, com a tranquilidade, e seguirem trabalhando. Muitos já alcançaram a aposentadoria, outros sonham com ela. E o apelo que faço aqui da tribuna do Senado é para que o Supremo, para que o relator dessa matéria, ministro Toffoli, possa levar em conta a situação do Estado do Acre, especialmente desses servidores e servidoras que trabalham há décadas para o desenvolvimento do Estado do Acre. Então, venham à tribuna para passar essa informação e, ao mesmo tempo, compartilhar também as minhas preocupações, que são as mesmas do governador Tião Viana, as mesmas do senador Aníbal, e não tenho dúvida também do senador Sérgio Petecão e de toda a bancada do Acre, que é encontrarmos um mecanismo que traga de volta a tranquilidade e a segurança jurídica, institucional, para os servidores acrianos que hoje sentem ameaça da espada e eu diria que é da injustiça sobre suas funções públicas, que encontremos, já tivemos oportunidade, fomos muito bem acolhidos pelo ministro Toffoli, eu fui por duas vezes, pelo menos, encontremos uma maneira de, como outros estados tiveram, de cumprir a lei sem que isso implique numa situação que crie as dificuldades que essa ameaça de demissão criará para milhares de servidores acrianos. Sei da preocupação do governador Tião Viana, sei do trabalho que a área jurídica do governo tem feito ao longo desses anos. Tudo o que poderia e o que pode ser feito está sendo feito no sentido de fazer a devida defesa desses servidores, mas que na decisão do Supremo, que sei que agora é complementar aquilo que já começou a ser feito no ano passado, possa-se ter o tempo, está-se pedindo aqui o prazo de 12 meses, que possamos ter pelo menos concluído o julgamento, os 12 meses de tempo para construirmos com os servidores, com os representantes dos servidores públicos, com o governo, as soluções para que tenhamos acolhido o maior número de servidores possível dentro daquilo que é possível fazer, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda temos a pendência do voto dos ministros, da ministra Carmem Lúcia, do ministro Marco Aurélio e do ministro Luiz Roberto Barroso e acredito sinceramente, acredito sinceramente que é possível com a compreensão e com a sensibilidade do ministro Toffoli de encontrarmos um mecanismo que possa reduzir ao mínimo possível os servidores que tenham que passar por um concurso público. Então, minha proposta, minha intervenção, já que mais de 50% desses servidores já se aposentaram, é que possamos ter a grande maioria dos 11.554 servidores sendo acolhidos pela legislação brasileira e podendo seguir com sua vida tranquila. E aqueles casos que realmente estão ao arrepio da lei, e aí sim nesses casos que também encontremos uma maneira de, fazendo um concurso público, encontremos um jeito legal de levarmos em conta o tempo de serviço desses servidores e que isso possa lhes dar a condição de enfrentar um concurso público desde que também venha acompanhado do tempo adequado e necessário para que eles se submetam. Então, Sr. Presidente, eu queria encerrar o Sr. Presidente Renan que acaba de presidente dessa Casa de assumir a direção dos trabalhos. Queria cumprimentar a Vossa Excelência por ter com a indicação do nosso líder Eduardo, líder do governo nessa Casa Eduardo Braga, eu estive participando da reunião de líderes hoje, levar para a presidência da Casa, colegiado de líderes, trazer o ministro Guido Mântega e trazer um dos pontos que são centrais na retomada do nosso trabalho que implica numa decisão final sobre a dívida dos Estados. Então, parabenizo o presidente Renan pela maneira que vi hoje, presenciei, democrática, de, sem desrespeitar o desejo do plenário, mas também levando em conta os interesses do país, encontrar uma maneira de estabelecer um calendário que atenda aos interesses do país e atenda também a autonomia de estabelecer sua pauta como estabelece o regimento do Senado Federal. Então, eu concluo, presidente, dizendo que estava aqui ainda há pouco discutindo a pauta do próprio Supremo Tribunal Federal, que está julgando um tema do maior interesse do povo acriano e eu aqui da tribuna estou me solidarizando com o povo acriano e dizendo que, como senador e vice-presidente dessa Casa, vou estar acompanhando essa decisão do Supremo que é tão importante para o povo acriano. Então, o processo está sendo julgado nesse momento o ministro Marco Aurélio votou contra a modulação dos 12 meses e ainda temos então temos um placar de 7 a 2 e ainda temos o voto da ministra Carmem Lúcia. Mas o importante é que, concluída essa votação, tenha uma modulação que leve em conta a dificuldade que os 11.540 servidores estão passando no Acre. Certamente, a bancada vai estar unida e haveremos de encontrar uma boa solução e que essa solução possa trazer a tranquilidade necessária para os servidores que se sentem ameaçados nesse momento. Muito obrigado, presidente. Nós é que agradecemos.